O que? Alguém comeu, viu? E não sabe. E não se engasgou, não? Aí, aí. Aí, o cidadão aí. Hoje o churrasqueiro mudou de nome. Comemoraçãozinha aí, comemorando aí os 40 anos da senhora Adriana Tarreia. Tarreia, Tarreia. Aí, todo mundo mexendo com os dentes e o queixo. Olha aí, ó. Tem nem tempo de olhar. Eita, Maria. Olha pra cá. Espinho. Olha aí, ó. Curtindo o sonzinho, olha aí, ó. Chama na bota. Ai, pai, para. Não, não. Vou pegar o barato. Olha aí. Esse reitinho, ó, é que tá descoberto, ó. Comeu tudo, Zé? Não sei. Tchau, tchau.